A TV Fama tá de volta, a Xuxa bomba, detona na Argentina. Ela larga a televisão e vai morar no meio do mato. Uma notícia que pode deixar os fãs de Xuxa Meneghel tristes. De acordo com a revista Contigo, pela primeira vez na vida, a rainha dos baixinhos cogitou colocar um ponto final na carreira. No lugar do belo sorriso que deu dia 30 de junho de 1986, quando chegou na Globo como a mais nova contratada para comandar o show da Xuxa, vem um coração apertado e a tristeza nos olhos em ver sua maior incentivadora na carreira, a mãe Alda Meneghel, ser internada em um hospital do Rio de Janeiro. Ela sofre de mal de Parkinson há 10 anos, sem falar na diabetes que piorou nos últimos meses. Passado o susto, Xuxa levou a mãe para sua casa. Xuxa, você é uma grande mulher, uma grande profissional. O que falta na sua vida? Quero só mais saúde. O resto eu corro atrás. Uma semana depois, mais um susto na vida de Xuxa Meneghel. Seu irmão Cirano Meneghel foi internado às pressas depois de sofrer uma trombose. Os problemas de saúde com a mãe e o irmão teriam feito com que Xuxa Meneghel começasse a cogitar o seu adeus das telinhas. Xuxa Meneghel sempre foi muito ligada à mãe, mesmo quando dona Alda morava em Orlando, nos Estados Unidos. Em 2000, no especial Dia das Mães, no programa de Ana Maria Braga, as duas falaram sobre o desejo de ficarem mais juntas. Como é que é essa relação? Eu gostaria de me sentir mais presente. Outra pista de que Xuxa Meneghel deu, que pode mesmo estar pensando em sair de cena, foi durante uma entrevista recente para a TV Argentina, em que disse Para comemorar seus 25 anos de Rede Globo, Xuxa Meneghel gravou um especial que vai ao ar dia 2 de julho. Só não sabemos se este também será sua despedida. Você tem noção de quantos sonhos você realiza, Xuxa? Ainda bem, né? Não tem não. Mas eu sei que é muito bom fazer parte da história das pessoas, do sonho das pessoas. E elas também fazem parte da minha história, né? E elas também fazem parte da história, né?